Pra começar, eu apaguei todas as fotos do meu celular Depois te bloqueei, fiz o que todo mundo faz pra esquecer doer Mas o que é que eu falo pra minha boca, quando ela beija o beijo que não for o teu E na hora que eu tirei a roupa, o coração apareceu, gritando Eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo no Eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo no E mais o que é que eu falo pra minha boca, quando ela beija o beijo que não for o teu E na hora que eu tirei a roupa, o coração apareceu, gritando Eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo no E eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo Quem gostou, levanta o copo, bate palmas meu povo Eu tô morrendo de saudade do sul